A gente sabe que quando existe parceria entre empresas, tudo é possível de acontecer principalmente nos momentos assim, que um precisa do outro. E em Nova Iguaçu me mandaram imagens, com a permissão do proprietário, é claro, de uma situação que aconteceu, não sei a data, não sei se foi sábado, se foi sexta-feira, mas me chamou muita atenção, porque para você ver até que ponto a parceria entre duas empresas pode ocorrer, que é o caso da Veracruz e da Nossa Senhora da Penha. E outra novidade que eu vou falar é com a nossa linha 388, inclusive a linha 388, quando eu fiz o vídeo falando do ranking das 10 linhas mais longas do Rio de Janeiro, ela apareceu lá no ranking em primeiro lugar. É só vocês conferirem lá no histórico dos vídeos que eu já fiz a respeito do ranking das 10 linhas mais longas do Rio de Janeiro, que eu falo da linha 388, que hoje eu vou contar para vocês uma novidade, que eu vou falar depois. Antes, mais uma vez, eu queria agradecer pela audiência de todos, para quem me acompanha, que o lugar certo aqui é no canal Corredores de Transporte. Mais uma vez, eu vou pedir para que todos se inscrevam no meu canal, sigam o Instagram, que aqui tem novidade em tempo real do transporte público, notícia, atualidade, tudo o que acontece nesse momento, temas de mobilidade urbana, o lugar certo está aqui. Mas vamos lá. Então, a gente sabe, falei de um vídeo em que a Veracruz comprou a Nossa Senhora da Penha. Então, se houve essa compra, há uma parceria entre as duas empresas. O que acontece é que foi flagrado um veículo que avariou, provavelmente avariou, no ponto final, em frente à estação de Nova Iguaçu, um veículo da Veracruz que está padronizado de acordo com o modelo das frotas municipais do município de Nova Iguaçu, está com a padronização do município de Nova Iguaçu. Aí, perdão, aí o que acontece? Na hora de vir um reboque, vem um carro de reboque da Nossa Senhora da Penha rebocar um carro da Veracruz. Ou seja, isso é prova de uma parceria que existe entre as empresas. Lembrando que antes dessa mudança, a Veracruz comprou carros da Nossa Senhora da Penha uns tempos atrás. Então, olha a outra prova da parceria que tem. E a outra prova também é que quando chegam alguns carros novos na garagem, ou semi-novos, os carros existiam estacionados na garagem da Nossa Senhora da Penha para a reforma, como já aconteceu no momento anterior. Então, a prova é de que há uma parceria entre as duas empresas. Agora, falar um pouquinho da linha 388, que é também outra novidade. Lembrando que, quando contou a história da 388, e que muita gente reclamou na época, é que ela só tinha o horário de manhã e a noite, apenas dois horários diários, que é uma pena, porque é uma linha que faz ligação direta em Candelária e Santa Cruz, operada pelo transporte de Campo Grande. E a grande novidade, então, que eu tenho para passar para vocês, que foi divulgada nas redes sociais, é que agora a linha vai contar com seis carros diários. Só não sei como é que está a distribuição de horário, mas eu acredito que a linha vai operar em todos os turnos. Mas tinha apenas dois carros. Isso já é uma grande mudança para a empresa, para quem precisa da linha, porque, embora seja uma linha de trajeto muito longo, mas é uma linha que faz um trajeto direto entre o centro do Rio e a zona oeste do Rio de Janeiro, que é o bairro de Santa Cruz. Então, isso já é uma vitória. E outra novidade, pena que eu não posso mostrar a foto aqui, porque em questão de direitos autorais tem que ter permissão do proprietário, é que os carros que vão operar nessa linha serão os carros mais novos. Aqueles carros que estão com o novo modelo de padronização, que foram adotados durante a gestão do prefeito Marcelo Crivella, que são os carros mais novos. Ele tem o ar-condicionado, mas por causa da pandemia, o ar-condicionado não pode ser ligado, tem que esperar passar a pandemia. Não tem jeito. Então, essas foram as duas notícias que eu tenho para falar hoje. Quando tiver mais novidades, eu vou publicar aqui no meu canal. Ainda tem muitas e muitas notícias ainda para falar daqui para frente. Aguardo vocês, então, nos próximos vídeos. Até a próxima.